Como o corte de cabelo da estátua da liberdade pode te ajudar a ter mais sucesso? Bem, nunca permita que nada que venha de você, sejam ações, esforços ou gentilezas, sejam inferiores ao seu melhor. Somente as pessoas fracassadas, medíocres, elas negligenciam, elas descuidam das pequenas coisas. Um exemplo dessa verdade simples, mas extremamente poderosa, se ergue acima da Ilha da Liberdade, no porto de Nova York. Na cidade de Nova York, existem vários passeios de helicóptero até o East River para ver a paisagem e também para apreciar a Estatua da Liberdade. O corpo de cobre com estrutura de aço da Lady Liberty está a mais de 90 metros acima do nível do mar. No voo de helicóptero, é possível inclusive olhar para o topo da cabeça da estátua e observar como cada fio de cabelo foi meticulosamente esculpido em detalhes tão cuidadosos e minuciosos quanto os do vestido e do próprio corpo. Aquele delicado penteado metálico no topo da cabeça da Senhora Liberdade exigiu várias semanas adicionais de trabalho na loja de Auguste e Bartode, em Paris. Semanas que o grande escultor podia ter economizado, entre aspas, porque, pelo que se sabia naquela época, ninguém nunca ia ver o topo da cabeça da estátua. A estátua foi inaugurada no dia 28 de outubro de 1886. Nessa época, nem existia avião. Santos Dumont só fez o primeiro voo no 14 Bis no dia 23 de outubro de 1906, 20 anos depois. Bartode, escultor, sabia que somente as bravas gaivotas que estavam por ali veriam a Estatua da Liberdade de cima. E ninguém ia nem saber se os fios de cabelo estavam ali ou não estavam, se estavam perfeitos ou não. E, no entanto, o mestre artesão não tomou nenhum atalho. Cada fio de cabelo, cada caixinho está exatamente no lugar que tinha que estar. Eu acho essa história incrivelmente inspiradora e sempre lembro dela durante as cirurgias. É preciso ter tanto apuro e capricho com o que vai aparecer para os olhos do paciente como com todos os detalhes que são invisíveis, mas que fazem total diferença. O mestre escultor não precisava se preocupar com detalhes nos cabelos da estátua, pois ninguém ia ver, ele podia, inclusive, poupar o tempo. A ideia é que quando a gente se importa de verdade com os nossos resultados, quando a gente está completamente comprometido com a excelência, a gente não pode, a gente não deve tomar atalho. A minha reflexão, seja no seu trabalho, na sua dieta, na sua academia, nos seus relacionamentos, em qualquer coisa que você vá se disponha a fazer, faça sempre o seu melhor. mesmo que ninguém esteja vendo, porque no final das contas, você sempre está. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí, me diz o que é que você achou, segue a gente aí no YouTube, segue no Instagram para mais vídeos como esse. Muito obrigado por estar comigo até aqui, um beijo no coração e tamo junto. Obrigado. Obrigado.